Música E aí Trenxonado É bom demais Começando o Marizum contando histórias E hoje eu vou falar de um lugar onde o povo é muito acolhedor É um povo simples, humilde, mas de um coração imenso Um lugar onde pão de queijo É pão de queijo O cafezinho então Pó, popó, que fica mais gostoso Um lugar de uma gente acolhedora De fala mansa E quando eles falam ali Você atravessa o planeta pra chegar Mas que por outro lado Economiza nas palavras e resume as frases Pra não perder tempo Tipo, você tem um compromisso Você pega o telefone e liga Eu já estou a caminho Ele diz simplesmente Tô indo, uai Eu tô falando é de Minas, uai E aí Trenxon demais Terra da seresta Do pão de queijo Da gente bacana Dos causos Dos contos Dos fantasmas Nas muitas histórias É uma delícia É uma mistura de palhano com paulista Português, espanhol Inglês e inglês E o resto do mundo inteiro Tem sempre uma boa história Um dedinho de prosa pra contar E não é aquela coisa que todo mundo pensa não Desse trem de falar o uai o tempo todo Não, eu sou mineiro E posso te garantir que não é assim não Uai, senhor Se esse trem fosse assim Donde é que você tá Ia ser muito diferente de um cotô E não é É só um pulinho Logo ali Cê besta, senhor Ia ser trem de negociar as palavras Ei, tu com teu lugar, uai Calde que? Nós só é um tiquinho desconfiado Nós é mineiro, uai E não quer te tem que a coisa que diz por aí, não, senhor Mas se ainda assim Cê quiser dar um trempão Um trempão demais pro mineiro Passa um cafezinho, uai Mas tem que ser forte Pó, pô, pó A vontade Nós é muito velhaco Vou até te contar um calço Bem ligeiro Proce ver como nós é velhaco Mas nós é esperto E juro Que é tudo de verdade Como essa luz que ilumia Fez passar Dia doido demais Quase caí de susto, uai Tava eu o picão reporre dentro da via Pra apunhar a matula Então é que de repente Mas de repente espirrou um trem no meu oi E nu a maria Dife demais Desgramor foi tudo, uai Eu esfregava com a mão Esfregava com a mão E o danado trem tava engaçado Já era quase meio de meio e neca de pitibiribasso, melhor se eu tivesse picado o molho de porco. Diz que dá não prestar atenção na hora de fazer as coisas. Tá quase na hora de oncoia e o onze teve que atalhar pra molho de não arribar a castanheira toda. Tava com os olhos vermelhos e não sabia nem um cotado se era Berlândia, Beraba ou Belzonte. Cadique tava enxergando nada. Mas eu sou velha, qual eu sou? Eu fiquei de butuca, vai. Pra molho de onzo não ir reto toda a vida e essa desgrama de estranho me atrapalhar. E acontecer o que aconteceu com o Zé. Estudia mesmo. O Zé, fim de Dona Ziga, pegou o onze errado. Mas hoje ele não sabia onde era o bom de onze. E foi parado na salvaça. E olha que ele ia buscar só um li de leite. Ah, ficou de prosa com os outros. Não ficou velhado. Você acredita que até hoje ele não votou? Uai, senhor. Mas nós não é que nem ele, não. De verdade, nós é esperto. Nós é mineiro e não é bobo, não. Nós fica de prosa. Nós fica de prosa. Mas é só aqui, senhor. Nós gosta demais dos outros. Se você também quiser vim pra Minas. Uai, senhor. Nós está logo ali. É só um pulinho de onde sentar. Aqui é bão. Bão demais. Você, então. Vai ficar melhor. Minas, senhor. Nós inteira reda pra você tomar uma pin com mel. Comer aquilo torreço. Huuu. Trem pão demais. Em Minas é assim. Tudo de bom. Tem um frango com quiabo de encher a boca d'água. E ali você já embala logo e toma uma talagada de pin com mel. Bom demais da conta, senhor? Apenas é assim, montanhas e cachoeiras de encher o zóio À noite então, uma boça merece um dedinho de brosa para relaxar E quer saber o que é o ai? O ai é o ai, o ai Grande abraço a todos e até o próximo Contando Histórias